Onde Vos Vás E as luzes que dan detrás Eu vou onde eu sou Onde eu te encerro sou Eu sou Paula, sou integrante de Indira, toco o baixo, hago alguns coritos e passo com a minha companheira. Sou Julieta, cantante e guitarrista de Indira e junto com Gisela Levine temos este trio, power trio, com canções próprias. De vez em quando nos damos o gosto de fazer algum cover. E isto com o que iniciamos era um pouco do que se vai escutar este jueves no Hombrela Bar, que aqui a minha companheira vai comentar um pouco mais sobre isso. Sim, vamos estar jueves 16, aí fazendo a previa do feriado largo. Vamos estar compartilhando esta fecha com Jo Moya e o Malito Click, que é outra banda local. Jo é um prócer do rock mendocino. Um pouco nosotras também, porque esta banda vem da idade por os 2000. Então, muito contenta de poder compartilhar esta fecha. E vamos estar aí, como já disse Juli, em Ambrela Bar, que fica na casa de San Juan 456. E a partir das 21 a 30 horas estaremos, bueno, aí fazendo um pouco de rock, blues, canções próprias, alguns covers, como já disse Juli. E esperamos a todos para que, bueno, compartilhar uma noite a pura música mendocina. Bom, Indira é uma banda que se formou, como disse Pauli, ao redor dos anos 2000. A integrante que segue desde ese entonces é Gise, a baterista. E nosotras nos hemos sumado hace medianamente pouco. Eu pude ingresar no momento em que Indira gravou seu primeiro disco de estudio, titulado Yo, que está em todas as plataformas. E com Pauli, pudimos gravar o último sencillo, que se titula Lo que serás, que também está subido a todas as plataformas. E estamos com planos de fazer um videoclip. O tema que temos com videoclip e que podem desfrutar no YouTube é o tema Luces, que é um tema que se gravou há três anos aproximadamente. E é um tema que também desfrutamos muito fazer. Então, desde que se sumou Pauli, tivemos o honor de gravar esta canção, Lo que serás. E é um tema que vamos estrenar neste toque de maneira elétrica. Porque temos estado tocando de maneira acústica, apresentándolo. Mas de maneira elétrica, como um power trio enchufado. É a primeira vez. Então, nós queremos convidar com muito amor e super contentas de poder fazer isto. E, obviamente, compartilhando com Joe, que também é um grande músico. E a sua banda também, a dois novos integrantes. Eles eram um trio. E também têm sumado agora a Abril, sua filha, em coros. E a Franco, em teclas. Então, me parece que vai sonar espectacular. O jueves vai estar muito bom. Bom, também queremos agradecerle a Que Decir Comunicación, que são as chicas que nos estão acompanhando em tudo o que implica difundir fechas, difundir toques, difundir vídeos, difundir temas que se suben a as plataformas. Então, estamos muito contentas de compartilhar com elas este transitar. Hemos estado por radio. Acho que é a primeira tele que faz Indira. Mas eu estive por Canal Acequia e outros programas. Então, muito contentas de poder compartilhar isso, que é um trabalho muito importante também, que faz o que fazer musical, aunque não pareça. E também comentar isto que disse a Juli, nos encontram em todas as plataformas. Também nos vão encontrar em Instagram como Indira Rock, por se querem enterrar de que fechas vienen ou que coisas estamos por estrenar. Que, bom, aí temos um adelanto. Hemos feito o que será. Vai ter como um lado B ou um lado A, diria eu. Porque vamos contar com a colaboração. Hemos feito um feed com Lula Bertoldi. Assim que, próximamente, estará isto subido a todas as plataformas também. Assim que, bom, esperamos que nos acompanhem o Jueves 16, aí em Ambrela Bar Cultural, na cadeia de San Juan 456, a partir das 21h30 e através das nossas redes sociais e as plataformas.